A Secretaria Estadual de Meio Ambiente já começou a analisar o Cadastro Ambiental ao Rural, o CAR. Por isso, alguns produtores da nossa região estão sendo notificados para regularizar algumas pendências no prazo de até 180 dias. Você e o seu consultor ambiental devem ficar muito atentos a essas solicitações a fim de atendê-las o mais rápido possível. Isso porque alguns bancos estão travando financiamentos em razão dessas pendências. Embora essa atitude dos bancos não esteja amparada na legislação florestal ou no manual de crédito rural, ela acaba gerando sérias dores de cabeça ao produtor na hora de contratar um custeio ou financiar uma máquina, por exemplo. Tomando uma atitude preventiva, você pode evitar esse tipo de problema. Para saber mais, consulte o nosso blog Advocacia de Precisão. A Secretaria Estadual de Meio Ambiente